Carro Mendes, agora aqui em Pomerode, porque eu tô na verdade no Brick Motos e Veículos, que tem as máquinas mais incríveis pra você! Vale a pena! Pra quem vem de Jaraguá do Sul, é a primeira loja, bem na entrada da cidade, ao lado direito, Brick Motos e Veículos, as mais incríveis motocicletas, os melhores automóveis! Você encontra aqui! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você aqui no Brick Motos e Veículos, esta Suzuki é uma GSX S1000FA, 2017 é o ano, com partida elétrica! Mais ABS, rodas de liga leve, controle de tração, com apenas 1.900 km rodados, por 41.900, eu disse! Só! 41.900! Agora, olha só esta Drive Tiger, é uma 800XCX 2015, com partida elétrica, mais ABS, controle de tração, piloto automático, ela tem modo de pilotagem, com apenas 12.000 km rodados, por 39.900! Apenas 39.900! Agora, olha só que coisa linda! Esta Drive Rocket 3, é uma 2.300 cilindradas, o ano era 2007, com apenas 10.000 km rodados, tem partida elétrica, rodas de liga, freio a disco, por 43.900! Eu disse! Apenas 43.900! Manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode! Mais uma super oferta! Harley Davidson, esta aqui é uma Street Glide Special, é 1.700 cilindradas, o ano dela é 2016, com partida elétrica, rodas de liga leve, ABS, DVD, tem GPS, apenas 7.000 km rodados, por 76.900! Eu disse! Só 76.900! Agora, olha que coisa linda esta BMW! É uma R1200, é uma GS Adventure, 2011 é o ano, com 27.000 km rodados, esta tem ABS, partida elétrica, mais suspensão eletrônica, controle de tração, por 46.900! Eu disse! Apenas 46.900! Agora, você não pode perder também os automóveis que tem no Brick Motos e Veículos! Brick Motos e Veículos tem também os melhores automóveis! Olha só a primeira oferta! Eu tenho para você este Prisma, é 1.4 LT, este é 2016, com apenas 29.000 km rodados, ele é completo, completo! Vem com ABS, airbag duplo, por 47.800! Eu disse! Só 47.800! Agora, você não pode perder também, de conferir esta Captiva! É uma 2.4, é uma Sport, 2014 é o ano, com 40.000 km rodados, é automática, tem bancos em couro, mais ABS, é top das top, por 67.800! Eu disse, só 67.800! Então, vem para Pomerode, vem para Pomerode, porque Pomerode tem Brick Motos e Veículos, com as melhores ofertas, esperando por você!